Enfim, peguei lendário aqui na minha conta, esses foram meus últimos resultados pra pegar lendário. Tivemos aquele tanto de bilhetinhos pra ignorar as várias derrotas que nós tivemos, inclusive recebi mais derrotas do que bilhete, pra falar a verdade. Mas enfim, veio o primeiro lendário aí na continha do Ney e gostaria de compartilhar com vocês hoje quais foram as duas últimas batalhas. Eu já caí aqui pro Imortal porque eu comecei a utilizar uns times for fun e não deram muito boa porque acabou os bilhetinhos também. Na última luta já não tinha mais bilhete, mas vamos lá. Vou mostrar aqui as duas builds que eu utilizei e mostrar as duas gameplays para eu pegar lendário pra ser mais aquele vídeo de PVP. Porém, vocês vão ver eu, Free to Play, como consegui os status dos meus personagens para pegar lendário, tá? Eu faço os meus PVP com cinco times variados, né? Então eu vou deixar a live no comentário fixado da live, né? Que eu peguei o lendário, então vou estar lá do Imortal 2 até o lendário pra quem quiser ver. E eu testando as builds for fun também pós-lendário. Tá ok? E vocês que gostam de ver gameplay, dá uma colada lá no canal de lives. Inclusive no canal de lives a gente já tá quase batendo um calar quem puder dar aquela forcinha. Pô, no comentário fixado, além de você puder ver a live e conhecer o canal, dá pra você ajudar com mais um inscrito lá. Então vamos conhecer aqui os status e as builds que eu utilizei, né? Eu uso vários builds, mas sim, peguei com a Iori Divino enfrentando o Valentine. É isso mesmo, não sei se eu botei o Valentine na capa, né? Pra chamar atenção, mas vocês vão ver uma gameplay aí, a segunda, com o Valentine. Então esse aqui é meu Hypnus 2155, Loureiro, ele não, ele é dual speed, mas tá de lança-chamas e poucos SS, né? Só S, pra vocês verem como meu Hypnus está. Depois nós temos aqui o Albafka, tá legal, 3553, tá de Jacinta aqui também. Não é focado, é mono speed, a maioria dos meus personagens, vocês vão ver que é mono speed, ó. Tem um dual speed aqui, hein? Acho que eu vou até tirar do Albafka que eu não faço tanta questão dele ser rápido. Doku tá top, 2554, né? De up skill, pra mim o Doku já tá bem da hora. Tá com o build de fada do Pantano, deixa ele lento pra combar com o Money Gold e Oneros, né? Que eu tava usando o build de Money Gold e Oneros, mas enfim. Ele ficou um pouquinho estranho, a speed atual dele, por causa das testes do Money Gold. Mas eu usava ele mais rápido do que o Kano. O meu Kano de Gems é lento, mas é isso, tá? Esse aqui é o meu Doku aí de fadinha, sem muito speed. O speed dele é pra se colonizar com o outro personagem. O Kamos, né? Sem comentários, só acerto de status mesmo. Olha, tem um speed ali, não sei porquê que ele tem speed, mas enfim, aí 105%, né? O zep skill dele tá legal. Ataque básico, porque eu só uso ataque básico dele, né? Aqui não tem acerto de status, então enfim. Depois temos o Ayori Divino, que tá legal com o zep skill, 1545. Aqui também foi graças ao Mercado Arena de Honra, que eu peguei ele pra ele ficar assim, que eu não, né? Pra upar, né? Deixar ele fortinho. De Chimera também, causou dano bem da hora. Não tem speed, infelizmente. Então foquei aí no dano e tal. E esse aí é o meu Ayori. E agora o Kamos Divino, que tá com o zep skill também legal, 3, 3, 5, 4. Também focado em acerto de status, mesmo se o acerto de status dele não é grande coisa, 95%. Então essa aí é a minha primeira build da segunda gameplay. E esse vai ser o time da primeira gameplay. Na verdade, foi um erro, porque banil no meu Artemis, eu usei esse time, mas não era esse time original. Aí eu falei, ah, vou jogar de build de brilho agora, não banil no Artemis. E aí eu esqueci de pôr o Artemis. Então, na real, pra quem viu aquele vídeo do Afrodite imitando na roda da 1, é aquela build que eu uso normalmente. Porém, eu esqueci de tirar a Artemis e... Deu boa. O importante é que deu boa. Vamos mostrar aqui então os meus personagens. Afrodite, meu primeiro personagem de Tudo 5, ficou esse mês, Tudo 5, inclusive. Que foi daí que eu comecei... Vou trazer a série de todos os personagens que eu pegar Tudo 5. Em breve é o Saga Maligno, que eu vou comentar um pouquinho mais sobre ele, que é o segundo. Então, esse aí é o meu Afrodite. Depois aqui temos o Debarão Divino, que eu reclamo pra caramba, que o Debarão Divino é muito ruim, porque ele não é Tudo 5. Mas tá aí, né? Mono Speed e tal, pra variar, né? Que é a vida minha aí. Depois temos o Shura, que é baratinho, meu Shura. Não é aquele Shura mitão, Tudo 5 e tal. Eu acho que, se eu não me engano, ele vai dar a mitada, ou não, nessa gameplay, que não foi o Afrodite imitando tanto assim. Ele deu um apoio aí pro Afrodite. Então, é um Shura barato. Gosto pra caramba dele. Yoga Dourado. Amo Yoga Dourado, né? Então, tá aí. O meu Yoga Dourado tá bem upado também. Mas, o importante é que é somente ter esse skill aqui nível 5. Às vezes esse skill aqui ajuda, às vezes não. E aqui é, né? Só com o Milo Divino. Mas ele tá aqui também. Mono Speed. Né? Eu jogo, sim. Eu jogo, normalmente, depois dos meus inimigos, tá, galera? Isso é realidade, eu já aceitei. Minha Sasha, que tá legal também. 5, 5, 3, 3. Também Mono Speed. Nem Mono Speed aqui. Ih, tem um Dual Speed aqui, gente. Vou tirar esse Cosmo dela. E, por fim, o Saksapuro recente aí. Ele já tá Dual Speed, né? Saksapuro é muito bom. Ele tá bem rápido. Dele aqui, eu já coloquei meus Dual Speed nele aqui. Tá certo? E essa aí é a build dele. Ou a cento de status dele também. Tá 37%. Mas, às vezes, a gente tenta sorte. Esses são os dois times que eu irei apresentar nessa gameplay. E pra vocês verem que eu não sou forte, né? Os meus status. Pra quem não reparou aí os status. Volta aí. Dá um pause em cima de cada personagem. Agora vocês vão conferir a gameplay de eu pegando o lendário. E eu vou fazer mais um vídeo ainda falando do que que eu usei de estratégia para pegar o lendário. Mas esse vai ser vídeo aí nos próximos dias. Beleza? Então é isso. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Espero que eu tenha inspirado vocês. Mesmo sendo free to play aí. E vocês vendo que os meus up skills não são os melhores do mundo. Mas com uma leve estratégia. Às vezes com algumas misplays. Pra ver se o chat repara, né? Se eu tô dando misplay ou não. Então a gente faz esse conteúdo também. De dar misplay ao vivo. Pra ver se alguém comenta. E mesmo assim a gente conseguiu pegar o lendário. Free to play. E garantir o nosso murmúrio dos deuses. Gostaria de fazer isso de novo? Ah. Preguiça. Né? Não faço questão de lendário. Por mim é importante só jogar. Independente de qual rank for. Mas pra quem gosta de ver os lendários. Ou tem essa messa de pegar o lendário. Tá aí com o que que eu peguei. Então fica aí com os cortes da live. A live completa. Comentário fixado. Valeu. E fui. Vamos ver o que que o nosso inimigo usa. Esse aqui ele usa o chum. Deixa eu pensar. Camus. Tá afim de Camus não. Então beleza. Ó. Dá pra gente usar a build de tapinha. Será que ele vai usar a tapinha? Não sei. Ai. Nossa. Falta a build de tapinha. Tem que ter quem? Artemis, né? Ai demora demais. Ai. Vamos ver o que que vai acontecer. Ai foi muito zoeiro. Podia tá retornar aqui. Retornar. O cara tá ajustando ainda. Aqui é a casa de peixes. Lembra que eu falei que poderia ter um... As doze casas aqui. Olha só. A casa de peixes é a maior estilosa, cara. Estou voando as pétalas aí, ó. Como filtro. Ó, beleza. O combo aqui pelo menos já deu pra funcionar. Joguei na frente. Salve, Maitapu. Salve, Maitapu. Nossa, a minha pronúncia foi... Tipo, deve ser horrível, né? Mas vou te chamar de tapu. Seja bem-vindo. Pô, esse chum aqui também vai incomodar bastante, hein? Pô, ele foi no homero. Pô, ele foi no homero. Ah, o que é isso? O Afrodite tá violento, hein, galera? O problema com o Neuro vai neutralizar ele agora. Vamos continuar aqui no Afrodite ainda. Esse chum tem que falecer. Se esse chum não falecer, fica difícil. Abriu o pó. Ixi, não, não, elimina, não. Nossa, não eliminou. Delícia. Vamos colocar a imortalidade aqui. Ixi, vai lá, o Shura. Shura não é, Torão. Torão vai bater. Isso. Eu não vou deixar nem a galera bater ali, ó. Por que que ele tancou? Não entendi por que que ele tancou, não, mê. Morre, cara. Pronto. Aí, ó. Será que deu aí do time, mesmo tapinha sem tapinha? Será que eu posso continuar usando a Artemis e usando esse combi ainda? Já falta mais uma vitória, hein. O problema é que não dá pra usar a Laiora contra um Tanatos, né, velho. Mas eu queria usar a Laiora. Mas também o Oneiro vai me quebrar muito. Deixa eu ver se dá pra usar a Build de Gelo. O que que fica faltando na Build de Gelo aqui? Ah, o Saki Sapuri, né? Ah, a gente não precisa dele, não, cara. Não precisa do Saki Sapuri. A gente vai usar aqui... Ó, eu iria usar o Shura, mas... Dá pra usar o Manigold, né? Saki Sapuri, não sei. Ah, deixa eu pensar. Então vamos usar o Manigold. É que o Manigold causa muito pouco dano. Pra Build de Gelo. Ele fica muito fraco. Dá pra usar o Ayora, hein. Pronto. Vamos usar o Ayora e ver o que acontece. É, a Pandora Nova até que é interessante. É uma boa opção. O cara veio com o Ishi, velho. O cara veio com o Valentine. Nossa, o cara vai ir com o Valentine. O cara veio com o Valentine. Que combo que o cara tá pensando em fazer com o Valentine? Olha porque tá querendo um combo meio kamikaze aqui, né? O Valentine aí. Poxa. Só posso dizer pra você... Poxa, cara. Que isso. Ah, ele não arregaçou. Cara, veio com o Valentine e tudo aí, ó. Que loucura. Combinho com o Valentine? Eu nunca vi esse combo com o Valentine. Deixa eu buffar aqui o Whip nos procurar mais rápido. Então a gente vai... Na Persephone? Calga muito dano na Persephone também. Ah, já faleceu. Vamos eliminar o Ishi. Não, mas ele já jogou. Jogo ladrão, cara. Vamos dar um sangramento aqui no Tanaka. A gente vai ter que começar a usar brinco de sangramento, né? Ah, e o problema é que o cara arrebentou ali o... Amiguinho, mas a gente vai congelar ele, ó. O problema é que se eu der um ataque ali no... Carinha... Vai refletir o dano pra mim, né? Vamos tentar tirar esse Shion. Vamos lá, mais um congela geral. Ah, não elimina o meu camusão. Ah, não elimina o meu camusão. Ah, não eliminou não, beleza. Agora pelo menos já dá pra dar os... O negocinho aqui nele. Ah, é que eu tô com uma barba com a minha nerfando dano de todo mundo aqui. Fumbado. Agora a gente vai buffar aqui, ó. Nossa Iora é mito. Vai dar na cara, missioneiros. Essa luta chegou lá... Eu estou para não poderá territorar toda. Mas, deixa a minha nerf werden. Apa que estão? Com tudo, imagina-me de qualquerичесco pessoa umfarem. squid 500 ou PRÊRNAM. Falcão, não é isso ai, né? Vamb Lulu. By〜na, o que eu fui te perguntando... Por isso, cara? A Aurinam, um grande massa só. Enfim né galera, pegamos nosso primeiro lendário aí ó, Camus top dano, passou aqui do Ayora Primeiro lendário da conta, depois de séculos, depois de séculos, build de gelinho com Ayora divino O que que a gente vai ganhar agora? 40 diamantes diário cara, assim, é para ficar muito feliz né com a diamante diário, ainda vou poder pegar o o murmúrio dos deuses que eu não estou precisando porque só que tem um Dejafredite que vale a pena mesmo e essa é o que muitos buscam no jogo né, chegar até o lendário, não é uma coisa que eu tava buscando mas eu fiz aí né, só para fazer vídeo só para fazer vídeo, que dá preguiça, agora a gente pode jogar de forfã, vamos montar um tanto de build e jogar de forfã agora E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti